Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Meus carros estão na mão de novo, graças a Deus, mano Tô muito feliz rapaziada, muito feliz mesmo Só tenho a agradecer a vocês aí que deu aquela motivação pra mim aí nos tempos que eu fiquei sem o carro Nossa, só tenho a agradecer, tá bem mais forte rapaziada, ele tá com muito projeto vindo ainda Olha a ponteira de escape que a gente vai fazer nele, peraí, deixa eu pegar aqui atrás aqui Olha aqui rapaziada, o tamanho do cano que a gente vai fazer no escape Você tá maluco, só projeto que voa Então rapaziada, fortalece no like, se inscreva no canal, ative o sininho E o polão tá de voltas na mão, mano, graças a Deus aí, mano, tá ligado? E vamos gravando aí mais um videão Nossa, mano, tô muito feliz rapaziada, muito feliz de verdade O polão tá nas mãos novamente, cara, nossa, não acredito, mano Não tô acreditando ainda, velho, isso é louco Sem palavras, mano, o pessoal que tá sempre fortalecendo O pessoal aí que falou que eu não ia conseguir arrumar o polo Porque você tá ligado que existem muitas pessoas que têm inveja de você Te falar, vende o carro, não compensa você arrumar, não As pessoas que falou que eu não ia arrumar Então chama, Fiote, chama Pra quem falou que eu não ia arrumar, tá nas mãos, Fiote Segura! Pessoal que tava sempre fortalecendo, mano, só tenho a agradecer Deus abençoe a vida de vocês, mano, obrigado por tudo Que a gente tem que apoiar a vida das pessoas quando chega aos momentos ruins também Não só criticar, mano, então Sem palavras pra vocês aí que tá sempre fortalecendo nessa caminhada Sem palavras, mano, obrigado por tudo mesmo, de coração, rapaziada O polão tá nas mãos, mano, chegar lá em casa e dar uma lavada nele Saudade, cara, do polo, mano, nossa, você tá maluco Chama, rapaziada! Vamos bater aí uma meta de 700 likes, velho A volta do Voyage, cara, graças a Deus, mano Nossa, você é louco, mano, de verdade, sem palavras, mano, sem palavras E tá muito mais forte, rapaziada Coloquei as velas Iridium Meu tio fez um negócio no cabeçote lá que deu maior desempenho no carro O carro tá andando demais A gente deu mais de 180 ali na pista com ele, acelerando O negócio tá brabo, o negócio tá muito forte, rapaziada Muito forte, de verdade Vamos fazer uma capinha aqui, mano Ao vivo Não, pera aí, capinha não, mano Na hora que eu chegar em casa eu faço essa capa Nossa, tô muito feliz, mano Não sei nem o que eu faço Sem palavras, mano Rapaziada, esse vídeo aqui, mano, é a volta do polo É a volta do polo, cara Nossa, de verdade, mano Sem nem o que falar, rapaziada Sem nem o que falar, de verdade Tô muito feliz, mano, de verdade Não pensei que eu ia conseguir arrumar o polo, não, cara E conseguir Deus é muito bom, cara Deus é muito bom, de verdade E primeiro o onezão Busquei o polo, tô indo pra casa Já já a gente vai trampar Mas graças a Deus deu tudo certo Sem palavras Sem palavras, rapaziada O polão tá forte, hein Fala pra vocês Uma cutucadinha que dá um negócio de acola lá embaixo Você tá maluco Nossa, agora sim, rapaziada Você tá louco Agora sim é outro carro Tô felizão, cara Nossa, de verdade Muito feliz Palavras Polão nas mãos Graças a Deus Olha essa roda ali Que brava Você tá maluco, velho Em breve a gente vai tá colocando uma roda aí Braba no polo Nossa, o polo tá muito forte, cara Você dá uma reladinha, ó Chama Rapaziada, a gente vai fazer testando o polo de 0 a 100 agora Com o motor feito ali Vou tá mostrando pra vocês o que foi feito Vou tá mostrando a lista Que o meu time mandou Aqui já tá a caixa da correia, né, mano A vela Ziridion Que eu tô com a caixinha lá em casa Foi feito também Colocamos a correia dentada da Continental Mas tá muito forte, cara Muito forte mesmo Olha a cutucada Você tá doido Chama, fiote Chama, fi Muito brabo, mano Nossa, tá top acelerar esse carro agora, velho Você tá maluco Ó Chama pra quem não acreditou, velho Que a gente ia conseguir arrumar o polo, mano Nossa Chama Molecada, velho Que tá no meu canal Ela sempre me apoiando, mano Isso aqui, mano É por vocês, mano Obrigado, mano De coração, velho Nossa, sem palavras, mano Meu coração se enche de lágrimas É verdade Isso aqui é felicidade, mano De ter conquistado o bagulho De ter conseguido arrumar É... Da hora virada de mesa, rapaziada Quando as pessoas desacreditam de você E você vai lá dar o seu melhor E consegue virar o jogo, mano Tá ligado? É muito top isso Muito brabo Chama Rapaz, rapaziada Tamo indo pra casa Dar uma lavada no polo Já já a gente vai trampar Mais um dia de guerra Graças a Deus Tá dando tudo certo aí A correria Tenho a agradecer por tudo Só falta dar o canal aí, mano Dar um empenho maior aí Mas Vai dar tudo certo Se Deus quiser Agora ela tá de polão, fiote Nossa Cê é louco Que bagulho tá chamando agora, hein Tá forte o negócio, hein Cê dá uma cutucadinha O negócio já chama Cê é doido, véi Cê é doido Sem palavras, mano Sem palavras, fiote Nossa Tá brabo demais Cê é louco Chama Chama Chama, fiote Chama 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 Cê tá maluco, véi Cê tá maluco Já, rapaziada Não deixando seu like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho E é nóis, mano Coração O carro tá forte, mano Nossa, tá dando até Até vontade de dirigir esse carro Nossa, cê é louco Cê tá maluco Cê é louco, mano Nossa, que saudade, mano Que saudade que eu tava desse carro Cê não faz ideia Saudade imensa Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like, tamo junto É nóis Ui, mano